Bom, gente, verão é uma delícia, não é? Agora, doenças ginecológicas não são bem-vindas. Doutor José Bento está na área. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Vamos entender quais são as doenças que mais aparecem neste momento mais quente do ano, né? É verdade. E aparece mesmo. O aumento é grande, né? É muito grande. O que acontece, doutor? O que acontece primeiro é que a mulher tem a parte da vulva, a parte externa da vagina, é uma área contaminada. E a parte interna, que é o útero, é uma parte que não pode ser contaminada de maneira nenhuma. Então, o que evita essa contaminação do útero? É a própria vagina. Quer dizer, a vagina tem mecanismos internos, é um órgão autolimpante, e esse mecanismo não deixa com que as bactérias entrem para dentro da vagina e cheguem até o útero. Muito bem. O problema é que durante o verão a mulher toma mais sol, durante o verão ela às vezes muda a alimentação, durante o verão ela às vezes muda a vestimenta que ela está acostumada, então usa mais calça comprida, mais calça justa e o danado do biquíni molhado. Biquíni molhado é um terror na vida de todas as mulheres, né? Impressionante. E ele altera o equilíbrio que há na vagina do pH intravaginal, e o pH intravaginal é bem ácido, justamente para quando a bactéria cair na vagina, ela acabar morrendo com aquele... é uma piscina de ácido. Quando há esse desequilíbrio, a bactéria entra e começa a se desenvolver. Temos alguns nomes de doenças que aparecem, né? Exatamente. Então, o mais conhecido é a candidíase. É o fungo, não? Então, a candidíase está dentro do nosso intestino. Nós temos a cândida, né? Nós temos a cândida. Então, está lá dentro. Mas ela está num equilíbrio dentro do nosso intestino. Quando cai a resistência, a nossa resistência, essa cândida pode ir, no caso de um bebê, por exemplo, pode ir para a boca, no caso de uma pessoa debilitada, pode ir para o pulmão, e em algumas mulheres pode ir para a vagina. E aí causa aquele corrimento leitoso, esbranquiçado, com muita coceira e muito ardor na região. E essa candidíase pode causar uma infecção urinária. Ah, então uma doença pode trazer outra doença também. Exatamente. Então, essa infecção urinária, porque a mulher tem uma ureta muito pequenininha, por isso que ela não pode ficar segurando muito a urina, durante, quando vai na praia, ou quando vai sair numa piscina. Então, ela tem que arrumar um banheiro, tem que ir no banheiro, está com vontade de urinar, vai esvaziar a bexiga. E tomar bastante líquido, para lavar realmente as veias urinárias. Isso evita a infecção urinária. Certo. E com a candidíase, aumenta a chance de ter essa infecção urinária, porque modifica o pH na entrada da uretra, essa uretra muito pequenininha, acaba entrando para dentro da bexiga. E quanto mais eu demorar em buscar auxílio, em buscar um médico, pior esse quadro fica. Nossa, infecção urinária, principalmente, ela começa na uretra. Aí ela vai para a bexiga. E aí a paciente aí começa a sentir, a mulher que tem infecção urinária, começa a sentir polaciúria. O que é isso? Ela aumenta a quantidade de vezes que está indo no banheiro, urina várias vezes ao dia e de pouquinho em pouquinho. E com um pouquinho de ardência, porque ela está com uma inflamaçãozinha. Então, ela tem ardência e vai no banheiro várias vezes. Bom, quando começar assim, já procurar um médico, porque a infecção pode subir para os rins. E é muito grave. Ela começa a ter dor do lombar gravíssimo. Tem que internar, tomar antibiótico por via injetável para sanar essa infecção. Então, é muito importante. Agora, além da candidíase, o que mais pode aparecer? A gardinerela. Gardinerela é uma bactéria que está presente normalmente na vagina da mulher. Quando há esse desequilíbrio, ela começa, então, a ter essa infecção por gardinerela. O que nós chamamos de vaginose bacteriana. Essa vaginose bacteriana dá um corrimento fluido, meio acinzentado, bolhoso, com ardor e característica da gardinerela. Mal cheiro. Um cheiro desagradável. Um cheiro que parece aquele cheiro de peixe podre. É muito, muito ruim. E tem a tricomoníase. A tricomoníase, nós deixamos aí, mas a tricomoníase é mais uma infecção, é mais uma DST. Então, a contaminação dela é mais por relação sexual. É um corrimento amarelado, com muito ardor e também bolhoso. A campeã do verão é a candidíase, né? Essa é a super campeã. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Vamos colocar na tela alguns mitos e verdades sobre esse assunto. Vamos ao primeiro. Imunidade baixa pode contribuir para o aparecimento de doenças ginecológicas? Verdade. Então, o que é imunidade baixa? Quando você não dorme direito, quando você toma muito sol, você não se alimenta direito e aumenta muito o quê? A quantidade de álcool. Então, cuidado com a ingestão de álcool agora com o verão. Então, quer tomar a sua cervejinha, o seu gin? Pode tomar. Uma quantidade moderada. E com muita água, né? Tem que hidratar. Sempre. É isso aí. Próximo. As doenças ginecológicas comuns no verão não causam incômodos nem dor. Nossa. Essa coisa que mais incomoda a mulher, imagina, não causa incômodos. Tira a gente do sério. Quem já teve? Não, o que eu recebo de chamada, ainda mais no WhatsApp, então, doutor, me salve, eu tô aqui na praia, eu tô aqui na piscina, eu tô aqui não sei aonde. Então, é muito incômodo, é muito desagradável. Por isso, então, sempre leva uma parte de baixo do biquíni sequinha. Então, você entrou no mar, depois, se você conseguir, não deixa secar no seu corpo. Procure mudar a parte de baixo que tá molhadinha e sempre que possível, leva um sabonete íntimo líquido pra você fazer com pH ácido, pra você fazer higiene íntima. Ah, não dá. Bom, então, tem aqueles lencinhos umidicentes. Porque a areia também faz mal, né? Faz super mal, faz super mal. É um corpo estranho, né? Então, você fica passando a areia e úmida, imagina, aquilo lá vira uma... O atrito, né? Um caldo de cultura pra bactéria. Próximo. Compartilhar toalhas de banho pode transmitir doenças, doutor? Super, pode. Toalha de banho, tem que tomar muito cuidado, porque toalha de banho fica onde? Fica no banheiro. E o banheiro é úmido. Então, aquilo lá pode causar, transmitir sarna, pode transmitir piolho, pode transmitir bactérias, pode transmitir cândida, fungo e pode transmitir o HPV, o papiloma vírus. Então, e é um caldo de cultura. Toalha sempre que possível, depois que você toma o banho, coloca no sol. Ela tem que ficar sequinha pra você usar novamente. Perfeito, eu volto já, porque nós iremos responder as suas dúvidas. Então, mande sua perguntinha no arroba Gazeta Mulheres, que o doutor irá responder e nos ajudar, né, até um verão mais tranquilo e mais gostoso. Vamos lá responder as suas perguntas sobre as doenças ginecológicas agora no verão com o doutor José Bento. Vamos lá. Primeira pergunta da Sônia Tereza. A água do mar ou da piscina pode trazer bactérias para a região íntima? Não, Sônia. Não causa nenhum problema. Quer dizer, pode ir no mar, pode ir na piscina. O problema maior é quando você causa um desequilíbrio dentro da vagina. Aquele pH vaginal, que é ácido, você acaba a água entrando, às vezes, ou você ficando muito tempo com o biquíni, com o maiô molhado. Aí, sim, pode causar problema. Mas não que a água do mar ou que a água da piscina pode causar qualquer problema se você se contaminar por causa da água. Absolutamente. Mas para não interferir no pH, é legal tomar uma ducha, assim, depois que vão entrar no mar ou na piscina? Bom, sempre é melhor. É bom, né? Sempre é melhor. Piscina por causa do cloro. Sim. E o mar por causa do sal. Então, você tomar uma ducha é mais higiênico e melhor para a sua pele, de uma maneira geral. Então, ajuda. Agora, se for deixar o biquíni secar no seu corpo, aí o melhor é você tirar e colocar um sequinho. Ótimo. Próxima pergunta. Maria Fernanda quer saber. Usar comprimidos vaginais de vitamina C dias antes de ir à praia ajuda a prevenir infecções vaginais? Olha, Maria Fernanda, tem que tomar muito cuidado, né? Com essa introdução de qualquer coisa dentro da vagina. A vagina não deve ser mexida internamente. Você não deve fazer ducha vaginal. Essa vitamina C, você quer tomar? Toma por boca em vez de colocar na vagina. Porque a vagina é um órgão autolimpante. Então, você quer fazer uma higiene íntima. Higiene íntima não é higiene interna. Higiene íntima é você passar um sabonete líquido com pH ácido externamente, nas dobrinhas da vulva, da entrada da vagina. Isso é higiene íntima. É muito melhor do que colocar qualquer vitamina dentro da vagina. Especialmente sem prescrição médica, né? Exatamente. Aí já mais. Seja o médico que prescreveu, porque você estava com algum probleminha, aí sim, mas não. Próxima pergunta, da Renata Gusmão. Quando está muito calor, eu transpiro muito na região íntima. Às vezes, eu sinto um odor desagradável. Passar desodorante íntimo pode causar infecção? Pode. O desodorante íntimo acaba alterando o pH da vulva. O pH da vulva, o pH da nossa pele é o pH neutro. Por isso que a gente pega, então, o sabonete em barra e passa e se dá bem. Não tem problema nenhum. Mas esse sabonete não pode ser passado, por exemplo, na vulva. Porque a vulva tem o pH mais ácido. Não é como a vagina, que é o pH de 3,8, 4,5. O da vulva chega a 4,5, 5,5. Mas também é ácido. Então, você não deve passar nada na desodorante por causa do cheiro. Você quer melhorar o cheiro? Então, você usa mais saia. Você durma sem calcinha. Use calcinha de algodão. Troque a calcinha na metade do dia. Você vai diminuir o cheiro. Você usa, então, o sabonete íntimo, líquido, com pH ácido. Tudo isso vai fazer. Às vezes, até depilação. Se você fizer depilação, aqueles pelos podem causar um odor desagradável também. E a depilação é até indicada para o lugar. Muito bom. Próxima pergunta. Letícia Maluf. Toda vez que saio da piscina, eu costumo passar um lencinho umedecido específico para a região íntima. Isso funciona para prevenir infecções? Sem dúvida. Pronto. Está aí. Letícia, parabéns. É isso mesmo que se deve fazer. Isso previne muitas infecções. E tem lencinhos especiais mesmo para a região íntima. Existe aquele lencinho para beber. Aquele não é tão bom, porque o pH não é tão ácido. Mas aquele para a higiene íntima, aquele é ótimo. Porque tem o pH ácido, é excelente para evitar as infecções. Parabéns, Letícia. Doutor José Bento, sempre excelente te receber. É tão gostoso, né? A gente aprende mesmo. E assim todo mundo pode ter um verão mais gostoso. Eu vou deixar aqui para vocês o contato do Dr. José Bento. O site dele é drjosebento.com.br. drjosebento.com.br. E o Instagram é o arroba josebento. Muito obrigada. Tchau. Tudo de bom para você. Volte sempre, porque eu sei que você volta. Bom final de semana. Nós te adoramos. Obrigada, querida. Então é sempre um prazer. Muito bom, né? Tirar as dúvidas e ter um verão gostoso.